Ô vacilão, no link aí na descrição tem o loja G2A, é o melhor lugar pra você comprar e vender os seus jogos, clica aí! E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um teste do Steam Controller E hoje estamos jogando aí ao lado Rocket League, sim amigos, não, Rocket League no Steam Controller, essa é a meta No último vídeo, se você não viu, eu testei o Steam Controller no GTA, tá? E agora a gente tá testando aqui no Rocket League, a gente vai testar em outros jogos também Aqui, então como vocês já podem ver, é praticamente o único momento que você vai usar aqui o padzinho pra girar a câmera no loading Bom, a gente já vai começar a jogar então, ia cortar, mas já que já começou, já vamos começar Cara, funciona muito bem com o Rocket League, até porque você não precisa usar o pad, que na minha opinião é o maior defeito desse controle Os gatilhos funcionam muito bem, todos os outros comandos são iguais aos controles de Xbox One, tá? E acredito que os de Playstation 4 também, eu tô comparando porque eu jogo no PC, então eu sei do controle do Xbox One, certo? Funciona bem pra caraca, não tem nenhuma diferença muito gritante, tipo, ah porra, seu desempenho melhora? Não, na minha humilde opinião, é a mesma coisa, same shit, ah, porque não precisa do botão Ah, acho que eu consegui botar bem essa bola, hein? Hum, foi quase Ah, então pra mim ela é melhor só pelo fato de que ele, aliás, ele funciona bem pelo fato de que ele não Ô amigo, sério, nossa, eu fui seco pensando que esse brother ia pegar e aí eu errei feio também, né? Ai, cacete Ah, tira daí meu filho Boa garoto, eu quase fiz gol contra, ainda bem que eu consegui Sai daqui você, amiguinho Ai caralho, isso aqui é amigo? É um amigo, mano Deixa eu pedir desculpa pra ele Cara, na hora de falar no chat, esse de pad funciona bem mal Ah, vamos ver O que que vai acontecer? Eu tava jogando time azul até agora a pouco Eu tô mais, tô meio perdido aqui nas cores Ah Pô, ajeitamos bola, olha só Caralho Olha essa cagada, amigos É o Steam Controller, pô Golaço, cadê o wow Oh my god Então é o seguinte Bom, funcionalidade normal, o botão de trás veio pré-setado pra mudar a câmera, né? Então é um daqueles gatilhos traseiros ali, que eu gosto bastante no Steam Controller Fiz mais um Caralho, tá difícil a partida Um desses gatilhos aqui, ó O direito, ele tá programado para focar na bola Então ele tá fazendo a função do Y aqui, tá? Este botão aqui faz a função do Y, ok? O esquerdo não tá fazendo função nenhuma Mas, ó, então eu estou apertando o botão de trás, ó Como vocês podem ver, ele tranca e destranca da bola, ok, jovens? Isso é bem legal também, eu gosto bastante desse botão A gente não tá nem um pouco habituado a usar eles Eu acho que eles são mega legais Ai, caralho Fui seco Fui seco? Não pode seco, rapaz Olha aqui, corre pra tua vez Deu pra ajeitar ali, ó Aí, garoto! Vai segurando Hatch trick Vocês estão conseguindo beber o controle? Me desculpem, como vocês sabem, a câmera fica presa no meu peito A câmera tá aqui presa na minha teta E é muito difícil ter controle Às vezes eu me estraio com o jogo, talvez eu esteja virando assim Pegando o microfone, me desculpem Esse é o meu setup, esse é o meu FPS da vida do platífero Bom, vamos lá então Mais uma partidinha aqui, mais um gol Porra, tá muito fácil, né? Os caras não quitar, certeza Certeza, jovens Bom, o desempenho, eu acho que não tem nada a ver com o Steam Controller Talvez tenha, né? Nunca saberemos, mas eu acredito necessariamente que não tem Nada a ver com o Steam Controller Opa, amigo, perdemos o tempo da bola aí, hein? Bola cruzou o campo, beleza Foi lá na outra parrete Consegui pegar lindamente ali, ó Que golaço, amigo Vai segurando Esse fez o super cagado, não Esse aí foi pensado, hein, jovens Meu Deus, olha aí, ó Vim com tudo ali por fora Encaixei um belo tapa, rapaz Bom, gatilhos tem a mesma funcionalidade, então Acelerando, freando, abrindo o menu E acho que, se não me engano, aqui é freio de mão, né? O R, eu não tenho muita certeza O maluco já mandou o take the shot Tipo, eu não vou fazer nada Se vira pra top Mas a gente se virou Jogou bem pro campo deles Vamos se posicionar aqui, ó Errei Errei feio, errei rude Mas beleza Tentativa é o que valeu Então, cara Funciona bem com o Rocket League Mano, ele atende aquela minha Aquela minha teoria que eu fiz no meu review Enquanto você não precisar de um analógico direito no jogo Ele vai funcionar bem para caralho Oh my O maluco ali está empolgado na defesa Então, enquanto ele estiver Play Jogando bem pra frente A bola aqui Co-bateu Ah, errei esse toquinho aqui Uh Joguei pro lado errado Vamos ver se o Kultor consegue jogar a bola pro meio Deixa eu vir pro fora A bola na parede A gente vai tentar se posicionar melhor aqui A bola está bem rebatida É agora Por que que eu brilho? Ah, errei o ângulo, jovem A gente vai ter previsto Ter tentado antecipar um pouco mais a movimentação da bola Ah Consegui dar o jogo de corpo ali Pra tirar a bola do caminho do gol Vamos aqui agora Play Isolamos pra outra lateral Bola cruzada Kikou Rebateu Vamos pra cá agora Boa, garoto Na parede Bola na parede Olha aqui, agora vai Vamos pro gol, amiguinho Vamos pro gol, amiguinho Bola na lateral Ainda está muito difícil de manter essa bola aqui parada Zinha Ó Ok Ai ai Bom, você que é fã de Rocket League Não está tendo muito Rocket League no canal Pede desculpas pra vocês Realmente eu não estou jogando muito Rocket League E é um jogo que se você não treinar O desempenho, a qualidade do vídeo cai muito Então é por isso que está faltando conteúdo de Rocket League recentemente Aí, né Já vou aproveitar aqui Desculpas Ah, você está gravando por causa do Steam Controller É mais ou menos Pode-se dizer que sim Eu tive uma bela partida Mas acreditem Nem todas as partidas estão sendo assim E eu não estou mais jogando tanto Rocket League Infelizmente Mas eu acho que eu não parei não Com o tempo eu devo voltar e tal Talvez depois de dezembro Que é o mês mais Turpado Nossa, essa defesa foi linda, jovens Enfim Então Funcionalidade aqui do Steam Controller No Rocket League Sensacional Não tem muito o que falar Repito Não precisa disso aqui Não precisa do analógico Então funciona muito bem Os comandos são mesmo dos outros joysticks Cara Nesse jogo mega funcional Acho que inclusive se você compra uma Steam Machine Ele já vem com o Rocket League E o controle Não é à toa Porque encaixa bem pra caralho Você consegue jogar muito bem o Rocket League Com o Steam Controller E Olha aqui, ó Mirador Play Ele é desnecessário Ai Só vai, amigo Ih, caralho Vou, vou, vou de volta Vai se posicionar mais ou menos aqui Assim Ok E Tchablau Não, errei Nossa, bati mal nessa bola, hein, amigos Bati mal nessa bola Nossa senhora Boa Kultor Então é isso aí, mano Espero que tenham gostado Beleza Se você gostou Deixa o seu joinha Deixa uma sugestão aí no campo dos comentários Não no meu Aqui eu apontei pra minha piroca, né Não, nos comentários Sobre Que jogo vocês querem que eu teste Com o Steam Controller Eu tô tentando arrumar o máximo A iluminação nele Mas é muito escuro, velho Então não tem muito o que fazer Pra iluminação pegar ele muito bem Até porque eu não consigo direcionar 100% a iluminação pra ele Mas eu acho que vocês conseguem ter uma noção aqui Da questão dos comandos e tal, né Nossa, é muito estranho fazer Essa handcam aqui Eu tô muito acostumado com Com Quase, mano O cara ganhou no corpo de mim, hein Rapaz A plaquinha de taxista ali Não perdoa, hein, amigo Eita, porra Bola ricada Vai acabar A gente vai dar aquela voazinha aqui Só pra fazer legal Eita, cuzão Levamos mais um 5 a 2 Um belo placar Deixa o seu joinha Valir E comente Que jogo vocês querem ver Com Handcam Do Steam Controller Hein, amiguinhos Hein, hein, hein Deixem nos comentários Então é isso aí, galera Muito obrigado Vamos finalizar essa partida aqui Faltam 5 segundos Acho que dá pra entrar uma ruxadona aqui Vamos ter que brigar por essa bola Que aí já vai rolar o fim do jogo Aí, ó Ó, quase vou no mesmo gol ainda, rapaz Oh my Bom Puta golaça Que partida É nóis, mano Até a próxima E Valeu